O atendimento nas creches públicas é terceirizado desde 1995. A Fundação Nova Vicenza de Assistência fica responsável por oito escolinhas em prédios cedidos pela Prefeitura. Para isso, a instituição recebe subsídios da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e da Iniciativa Privada para o pagamento das mensalidades. Atualmente, apenas 75 possuem atendimento gratuito e a reivindicação é para que aumente para mais 150. Na segunda-feira, dia 29, no Salão Nobre da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Ministério Público e Jurídico, estará realizando mais uma audiência pública para que a Fundação e outras entidades possam abrigar um maior número de crianças pobres. Na verdade, nós estamos praticamente finalizando toda essa discussão com o Ministério Público, com a equipe da Secretaria, com o Conselho Municipal de Educação, com a Fundação também, que prioritariamente deverá abrigar um número maior de crianças, mas não especificamente só a Fundação Farroupilha de Assistência. Mas então, a finalização, nesta audiência pública, vamos fazer esse fechamento, com a assinatura de um contrato, de um termo de compromisso com o Ministério Público, aonde nós vamos então dar gratuidade ao número que hoje já temos de gratuita na Fundação e outras entidades, mais 150 vagas para o próximo ano e assim sucessivamente para os próximos anos, até atingir o número desejado até pelo Ministério Público, em torno de mil crianças, que é no futuro. Então, nós vamos num crescente, atendendo essa gratuidade e atendendo as creches e os pais dessa nossa comunidade. Quando que vai acontecer a audiência e o local? Vai ser na segunda-feira, dia 21, às 18 horas, no Salão Nobre da Prefeitura, com a presença, obviamente, das forças-vívidas do município, que foram convidadas, ao mesmo tempo também o Ministério Público, a doutora Cláudia, juntamente com o nosso jurídico, também com segmentos da sociedade, especialmente sindicatos, fazendo essa discussão, fazendo esse fechamento. Na verdade, a gente já coloca alguns números, a gente já coloca algumas coisas, mas especificamente, então, será esse encaminhamento, aonde vai termos também o encaminhamento de um projeto de lei para a Câmara, onde modifica um pouco a sistemática que nós temos hoje com a Fundação Farroupilha de Assistência, mas também vamos abrir para outras escolas do município que queiram abrigar algumas crianças dentro dos valores pré-estipulados, isso a gente chama de chamada pública, não precisa ser só a fundação, pode ser uma outra entidade que queira. E a partir, então, de dezembro, início de janeiro, vamos começar a fazer um chamamento a matrículas, vamos assim dizer, ou então um cadastramento para que essas crianças venham, os pais venham aqui, cadastrem e dentro de um critério que nós vamos estabelecer, que nessa audiência pública também vamos discutir um pouco isso, quais serão as crianças que vão ser atendidas, quais são os critérios que vão, renda familiar, tempo de residência, necessidade, vulnerabilidade social, todos esses itens deverão ser pontuados e essa é uma questão que ainda falta definir, definir isso, mas o que está definido, em princípio, é essa gratuidade que vamos dar, vamos fazer convênio com as escolas no município, especialmente a fundação, e outras para fazer esse atendimento a essas crianças nesta audiência pública, vamos fazer esses encaminhamentos.